Fala galera, fala meus brothers, estou aqui para dar para vocês os esclarecimentos dos novos sistemas dos assassinos porque pelo que eu percebi galerinha, essa vai ser a season dos assassinos, season 7, season dos assassinos eu posso falar para vocês de cada um deles e a gente deve sim destrinchar cada um desses caras mas inicialmente a ideia é fazer com que esses assassinos tenham uma dinâmica maior dentro do jogo consigam ter objetivos mais amplos e possam fazer com que o jogo flua de uma forma onde eles serão decisivos então se a gente continuar descendo, a gente vai ler isso daqui itemização dos assassinos qual que era a ideia do assassino? era ele ficar muito forte, fazer um monte de itens para que ele ficasse com um dano monstruoso vamos dar um exemplo Mastery Catarina Leblanc, o próprio Talon o Rengar e a ideia que eles querem agora é fazer com que os itens possam trazer aspectos para que essas questões dele surpreenderem os adversários se tornem uma característica maior a gente vai voltar agora no Rengar e no Talon para você ter uma ideia o Rengar sempre teve essa característica de dar moita e ele saltar e da parte dele ficar invisível e abocanhar o seu oponente o Talon agora vai ter aquele negócio que o pessoal está falando que é o Leparku do Talon que é no caso o E a gente vai dar um play aqui para vocês verem ele sai pulando se a gente pegar e vir bem aqui pode pausar, pode pausar vocês já fragaram, acho que vocês já devem ter visto esse vídeo várias vezes se a gente pegar e vir bem aqui no Talon Talon, e a gente ler essa descrição a gente tem uma noção do que a Riot fragou e falou porra, é isso que a gente quer olha só, Talon parece ser um tipo de cara que poderia passar o dia inteiro no topo de um prédio Talon é uma ave, uma arpia, uma águia, um falcão ele representa esse tipo de animal que fica em cima das montanhas analisando, verificando, cuidando com o vento para que ele vai e deu o bote certeiro por isso a ideia dele já chegar pulando e atacando porque se a gente olhar aqui nessa animação vamos fechar aqui na animação, vocês percebem essa ideia passou já, ele pula e mata a Catarina surpreendendo, dando a ultimate dele ele vai e joga a ultimate na Catarina, na animação essa é a ideia que eles querem dar para o assassino aquele assassino que surpreende entendeu, o cara que te porra vei, matei tô ali na troca, troca no ADC matei o ADC, tenho que voltar para a base e ele te surpreende e te mata ele aparece do nada, ele te pega ele te arregaça, ele pula em você e solta as magias e te estupra essa é a palavra correta desculpa, mas essa é a palavra porque a ideia é que além dele ter um dano alto ele vai ter esse fator de chegar na espreita a ideia do assassino que mata por trás dos RPGs que tem essas habilidades de stealth de chegar mais próximo para matar essa é a ideia que a Riot quer trazer para os assassinos então esperem isso na próxima season assassinos te pegando por trás veja que praticamente todos esses campeões eles ficam invisíveis ou eles saltam de repente para cima de você o Kha'Zix dá um salto ele fica invisível ele é os dois a Akali salta ela fica invisível o Zed ele salta ele desaparece por um instante o Fizz ele pula em cima de você salta muros salta os muros da Jungle o Chaco ele faz as mesmas as ideias são as mesas o Echo tem essa mesma ideia então galera se prepara para uma Season cheia de surpresas de gente que vai ter medo de dar recal embaixo de um determinado lugar vai ficar ligado porque o Jungle pode estar vindo e o Jungle dos caras é um assassino vai me pegar vai me surpreender eu preciso fazer algo de diferente então vocês vão ver uma ideia muito diferente nessa Season uma coisa totalmente nova então se preparem vai ser as kills surpresas das kills roubadíssimas e como sempre como eu sou um prata mas jogo como um bronze eu sempre tenho banido o nosso querido Zed e parece e parece galera que eu vou ter que continuar banindo ele para toda a minha vida eternamente ban eternamente o Zed não sairá dos meus bans é o que eu acredito e eu vou ficando por aqui eu dei uma ideia bem geral para vocês do que provavelmente vai ser a próxima Season dos Assassinos um grande abraço um beijo e fui